Meu Deus, olha só o perigo, gente. As chamas ganharam proporções que assustaram os moradores. Rapidamente o fogo consumiu tudo o que estava pela frente, nesta área de preservação ambiental no Parque Balneário Meia Ponte. Absurdo é isso aqui. E os bichinhos que tiveram aí, né? Pois é. Quem mora na região acredita que o incêndio foi criminoso. Aquela pessoa maldosa, né? Que toca fogo um horário desse, né? Uma coisa em cima de morador, casa, né? O incêndio atingiu essa área de preservação ambiental, onde existe inclusive uma praça, que é muito conhecida aqui no Jardim Balneário Meia Ponte, justamente porque foi construída pelos próprios moradores. Mas segundo eles, toda essa mata em tempo de seca sempre sofre com queimadas aqui na região. Ultimamente está acontecendo direto, de 15 a 15 dias, até no foco de fogo, né? Os vizinhos tentaram se reorganizar, alguns vizinhos, para poder apagar o fogo, mas não conseguiu porque estava muito intenso, né? Ventando demais. De muito longe, era possível ver a fumaça intensa, que cobria boa parte do Parque Balneário Meia Ponte. Segundo os moradores, o fogo começou pela manhã e só foi controlado na noite desta segunda-feira. A gente ainda observa que existem vários focos espalhados aqui pela mata. Agora o que chama bastante a atenção é a fumaça densa, que toma conta desta parte do setor. Até para respirar, a gente tem um pouco de dificuldade. Estou usando máscara, nem por causa da Covid, é que eu não estou aguentando aqui. Meu olho chega a estar vermelho de tanta fumaça. Isso já tem dentro de umas 4 horas da tarde, que a gente está aqui e não aguenta aqui. Não vai aguentar nem dormir aqui, estou com a menina já com a garganta inflamada, está difícil. Essa dificuldade de respirar obrigou Patrícia a deixar a casa onde mora para evitar mais problemas de saúde na família. Eu tenho que procurar um lugar para me dormir, na casa da minha irmã, porque aqui está difícil. Minha filha já passou mal, está passando mal ali, então aqui não tem como ficar, devido a essa fumaça intensa. Minha filha já passou mal ali. Obrigado.